Eu acho que a sua mãe está indo embora de carro. Eu não posso saber se ela está indo embora. Não, mas eu acho que eu estou enganada. Talvez não seja verdade. É, talvez eu acho que esteja enganada. Não! Alice, acho que eu estou enganada. Sua mãe não está indo embora. Ela não vai embora sem você. Acho que vai. Poxa, mas ela te ama. Ela não te ama. Sim. Então, ela te ama muito, não ama? Sim. Você acha que ela vai embora sem você? Sim. Uxi, mas quem ama não faz isso. Você acha que ela teria coragem? Acho que sim. Nossa, Alice, então ela não te ama. Ela me ama sim. Então, ela não vai embora sem você. Então? Ih, está indo. Estou vindo, estou vindo. Estou vindo. Está indo embora sem mim? Acho que sim. Olha. Eu não quero ficar aqui, não. Mas eu gosto de você. Mas eu não quero ficar aqui. Você tem medo da minha casa? Não. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ir lá embaixo da minha casa. Ah, está bom. Vamos lá embaixo. Rapidinho, vá. Está. Espera aí. Que ele vai...